Pela primeira vez em turnê pelo país, o barítono mexicano Plácido Domingo Júnior, filho do famoso tenor Plácido Domingo, apresenta o show intitulado Juntos com a soprano brasileira Nádia Figueiredo e Juntos prometem emocionar a plateia com um repertório de clássicos italianos, franceses e até brasileiros. Invadimos literalmente o palco antes de começar o espetáculo para conversar com Plácido Domingo Júnior. Eu quero saber se você acha, aqui no Brasil nós temos um ditado que diz o seguinte, filho de peixe, peixinho é. Eu quero saber se você acha, se você concorda com essa expressão. Hombre, em realidade, meu pai nunca me ha obrigado a seguir uma carreira de música, ele me ha apoiado e se ha visto que eu tinha uma tendência a ser compositor, me disse, te ensino a escrever música. Se disse, se queres cantar, pois te posso dar uns consejos, entende? Mas ele sempre dizia que o importante era ser um homem honrado e feliz e fazer o que me gusta. Mas a música eu tenho na minha vida, desde muito pequeno, e é lógico que me gusta fazer o que eu gosto. Mas o canto só o faço profissionalmente desde hace cinco anos, empecé. E nunca tomé lecciones, nunca estudié. É algo natural, assim, né? Eu sou compositor sempre, arreglista e productor. Eu vou falar em compositor. Estava fazendo uma pesquisa na sua biografia e vi que você fez música para diversas pessoas. E não é qualquer uma, Mauri. São pessoas famosas, mundialmente. Será que a gente pode citar algumas músicas que você fez para quais cantores que você fez? Bueno, he tenido la oportunidade de trabajar con muchos cantantes que han trabajado con mi padre. E, entonces, así he podido componer temas y canciones. Podio trabajar con Tony Bennett, Vanessa Williams, Diana Ross, José Carreras, Luciano Pavarotti, Michael Bolton, Sarah Brightman, Alejandro Fernández e mucha gente. Há muitos programas especiales de Navidad, também para televisão. E a verdade é que são gente maravilhosa. E a mim estou particularmente orgulhoso de uma canção que fizeram Michael Bolton e meu pai, que se chama Children of Christmas. É um tema muito inspirado e as duas vozes sonaram muito interessantes. E é um tema muito interessante. E é um tema muito interessante. Música Você também cantou com o seu pai? A gente tem imagens. Dá uma olhada. Vamos rodar um pouquinho. De Plácido Domingo, cantando com o seu filho. Plácido Domingo Júlio. Música Em ano 2010, 2011, meu pai me deu a oportunidade de acompanhar ele em seus conciertos. E como mudou o programa de clásico a Sarsuela, a Broadway e depois mais pop latino e mariachi mexicano, eu entrava na parte mais popular. E assim tive a oportunidade de fazer grandes conciertos, grandes estadios, teatros com ele. E, sobretudo, o Itunes Festival. Hace dois anos, cerramos Itunes Festival, o 30 de setembro de 2015. E foi incrível. Música Como você conheceu o Plácido Domingo Júnior? Então, pelas redes sociais eu tenho muitos amigos fora do Brasil, como maestros, músicos. Porque eu faço uma homenagem ao meu projeto e canto em vários idiomas. Então, eu já cantei músicas de alguns maestros de fora e tudo. E, numa dessas, eu conheci o Plácido. Eu tinha uma música que era para soprano e barítono. E convidei ele para cantar essa música comigo. Ele aceitou. Você fez o convite como? Através das redes sociais? Sim, sim, sim. Ele curtia os meus trabalhos. E aí, me deu, caiu a ficha assim, sabe? Tipo, pô, vou convidar, né? Quem sabe ele não topa. E ele topou. Agora, vocês gravaram um clipe virtual. Posso considerar assim? Um clipe virtual? Você aqui do Brasil e o Plácido, lá da Itália, se não me engano. Como é que foi essa experiência e qual foi a música? Então, a gente gravou The Look Tonight. Ele me disse que era a música que ele mais gostava. Então, eu falei assim, vamos gravar um clipe dessa música? Por quê? A gente tinha gravado a primeira música há três anos atrás. As pessoas gostaram muito. Mas não teve clipe. Era uma foto nossa com a música. Tinha imagem. Tinha imagem. Então, eu falei assim, gente, a imagem faz toda a diferença, né? Então, eu falei assim, pô, vamos gravar. Mais nos dias de hoje, né? É, né? Então, eu falei assim, pô, vamos gravar. E o que aconteceu? Ele gravou lá, no canal de televisão, na Rai, na Itália. E eu gravei aqui. E o meu produtor, que é diretor de fotografia aqui, ele fez toda a montagem do videoclipe, que ficou parecendo realmente muito real, né? E o resultado vocês vão conferir agora. Você esteve aqui no Brasil, inclusive, no projeto que seu pai cantou, é da Amazônia, do Rock in Rio, né? Como foi essa experiência? Bom, isso foi incrível, porque também era em meio de Manaus, da Amazônia. Chegamos com barco e depois construíram uma folha, uma hoja. E toda a orquestra, todos os músicos, estávamos nessa folha. E antes do concierto, quitaram o ponte. Então, só havia água. E o público era muito VIP. Só havia 200 pessoas aí. Mas o live streaming era infinito. E havia drones que voavam e filmavam a folha, a hoja. Então, foi uma experiência incrível. Inclusive, com o calor e com os mosquitos. E não sabia se havia piranhas no ar, né? Mas nunca me caía no ar. Então, está bem. E a gente agradece de você estar aqui em nosso país pela segunda vez, porém pela primeira se apresentando para várias cidades do nosso país. Sucesso cada vez mais para você, para o seu pai e para a sua família. Vale, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E gostaria de exceder um cordial saludo a Mauri Junior, de outro Junior. E obrigado por ter-me em nosso prestigioso programa. Obrigado. E um grande amor, é um grande amor. E um grande amor, é um grande amor.